Pessoal, olha a frente da loja Brasul, você tá do lado da 25 da loja do Amarinho Fernando, só você atravessa a rua que você vai estar na loja Brasul. Gente, tem muita coisa nessa loja, muita coisa que você fica doidinha. Maravilhosa essa loja, olha essa chaleira, gente, eu tava doida pra comprar essa chaleira, só que quando eu vi lá na loja, elas são muito pequenas, então eu não trouxe, mas os valores delas estão ótimos, eu só não trouxe porque é realmente muito pequena, sabe? Eu queria a maiorzinha. Olha esses bulezinhos, gente, de deixar de enfeite, ou você também pode colocar leite pra fazer a mesa posta. Lindo, 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 muito lindo, gente, você fica doida nessa loja. Olha esse jogo de taça, lindo, lindo, tem a cristal e tem essa outra cor. Também, gente, eu fui ver as jarras. Essa jarra aí, ela é uma jarra simples, só que ela tem tampa, e o valor dela tava 22 reais. E também tem essa jarra, gente, que eu estava apaixonada por essa jarra e querendo uma. Então eu fui e peguei essa, gente. Uma mais linda que a outra, gente. Também tinha esses pratinhos, sabe? Pra você fazer mesa posta, tem esse coração também, você pode fazer sua mesa posta. Vários jeitos você pode estar usando, gente, variedade de tamanho, de valores, tudo aqui você encontra. Olha esse também, esse coração, ele é mais fundo. Olha aí pra vocês verem, 27,38, gente, não achei caro, mas também eu não trouxe, gente, eu dei prioridade pra outras coisas. Também tem esse coração, ele é bem grande, tá bom? Aqui, gente, são açucareiro, meleira, também não trouxe, só mostrei pra vocês mesmo, pra vocês verem aí o valor, tá bom? Se vocês quiserem comprar, ó, vários modelos, vários valores, tá bom? Tem as mantegueiras também, ó, tem essa daqui que é grande e tem essa aqui que é menor. Olha o preço aí pra vocês verem direitinho, tá bom? Essa aqui é pequenininha. Também, gente, esse esporta algodão, achei lindo, bom que ele é transparente, né? Também tem esse, gente, de bambu, muito lindo, olha só o valor pra vocês verem. Super vale a pena, gente, compensa muito. Esses potes herméticos também, ó, o preço deles estão ótimos, está muito bom. Tem esse liso, sem detalhe nenhum, também. Também, gente, tem essas combuquinhas, olha, na cor branca, R$13,26. Também tinha, assim, ó, em formato de pires, né? Vários valores, vários tamanhos, olha os corações. Esse já era um pouco menor, tá bom? Também, gente, tinha essa petisqueira de cinco divisórias. Gente, o preço incrível, incrível mesmo. Também tem vários tamanhos delas, tá bom? Tem vários preços. O bom que você pode é ver qual que você gosta mais. Aqui também, gente, a frigideira. Eu fui atrás também de uma frigideira pra fritar ovo e achei essa, achei ela super linda. Também tem esses vasos, sabe? Pra você colocar planta, colocar de enfeite. Gente, eu tava doida atrás dessa cestinha pra poder fazer a mesa posse e colocar pão. Olha a saleira, gente, encontrei. Então, pessoal, já cheguei em casa. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei lá na Brazu, tá bom? Gente, comprei umas coisinhas que eu queria muito comprar. Aí fui lá, achei. A loja é bem pertinho, gente, fica bem pertinho ali do Armarinho Fernando, aquela bem grandona, sabe? A Armarinho Fernando tá aqui de um lado, você atravessa do outro lado, a Brazu está lá. Então, vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei, olha. Comprei esse cestinho, gente. Cestinho de pão, ó. Achei muito lindinho. O Alf Mesa é a marca dela. É cesta com alça em papel arredondado com forro em tecido, ó. Nossa, gente, agora que eu tô vendo. Eu achei que era de bambu. Não é bambu, é papel. Papelão, ó. Vê se dá pra vocês verem. Papelão. Muito lindo, né? Essa cestinha aqui, gente, deixa eu falar o preço pra vocês. Lá vende atacado e varejo. Só que o papai falou pra mim que o varejo, o atacado é a partir de 500 reais. E aí, essa cestinha aqui saiu 22,46. Lindinha, né, gente? Pra fazer a mesa posta. E também comprei... Gente, eu comprei o saleiro. Consegui achar, ó. Esse saleiro aqui da Lior. Esse aqui é o maior que tem. Vou mostrar ele pra vocês. Deixa eu abrir ele aqui. E ele, gente, eu paguei 48,58. Saleiro mesa. Ele tem 12 centímetros. Deixa eu abrir ele aqui. Olha, gente, que lindo. Tinha um desenho aqui na frente, só que eu não quis. Então, a tampa dele é de bambu, ó. Ele não acompanha a colher. O pequeno acompanha a colher, mas esse daqui não. Eu acredito, gente, que cabe um pacotinho de sal todinho aqui, viu? Vou deixar o preço na tela pra vocês. Fica mais fácil, tá? Lindo, né, gente? Amei. Gente, também comprei, ó, essa jarra aqui, gente. Eu tava doida pra comprar ela. E lá tava muito mais em conta do que aqui. Então, pessoal, olha ela aqui. Tinha vários modelos, mas eu achei bonito essa daqui. Ela é de 1 litro e 100, ó. Ela é transparente, né? Gostei, gente. Vou falar o preço pra vocês. Nessa jarra, gente, eu paguei 43,63. 43,63. Também lá, gente, peguei essa frigideira aqui, ó, pra fritar o ovo. Ela é anti-derente. É... A marca... Kitsch. Ai, não sei falar o nome da marca, não, gente. Mas ela tem 14 centímetros e ela é cerâmica anti-derente. É... Nessa daqui eu paguei 24,45. Olha que bonitinha. Pra fritar um ovo, sem sal, sem óleo, sem nada. Linda, né, gente? Então, 24,50. E também, gente, lá eu queria comprar aqueles calendários, sabe? De colocar na mesa, você pode colocar na pia. Só que não tinha. Só tinha esse daqui, ó. Que aqui vem os números e o mês. Ó. Aqui é março. Aí você coloca aqui, ó. 8 de março. Entendeu? Você vai colocando aqui. Então, tinha assim. E aí eu trouxe... Eu paguei nele, gente, 20... Não, eu paguei nele 16,68. Essas comprinhas lá no... Na... Na Brazul. Então, gente, esse foi... Ah, deixa eu falar o valor total. Então, o valor total aqui deu R$155,85. O valor de todas essas comprinhas aqui. Vou deixar aqui o valor pra vocês. E vou deixar também o endereço aqui, gente. Pra vocês que quiserem lá, tá bom? Lá na 25 de março. Gente, vale super a pena. Eu tentei gravar um pouquinho pra vocês verem. Não gravei muito. Porque lá é muito cheio, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com o celular. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like. Comenta, compartilha. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!